Nós hoje estamos recebendo o Andrei Moreira, ele é médico, presidente da Associação Médico-Espírita de Minas Gerais, e hoje ele vem falar conosco, fazer uma palestra aqui conosco, um tema gostoso, ele está prometendo mudar para o Rio, tá gente? Contei. Pronto. Então nós vamos fazer a prece e passar a palavra ao nosso amigo querido. Bondoso Mestre Jesus, que nos envolve nesta tarde e noite de hoje, nos acolhendo, abençoando-nos neste momento em que buscamos a proximidade de Ti, dos Seus mensageiros. Pedimos, Senhor, que nos desperte a consciência, como pedimos a Jona de Ângeles, nossa mentora amorosa, que com o seu carinho, o seu especial amor, inspire e acolha o Andrei Moreira, amigo querido da nossa casa, nos estudos que ele preparou para hoje. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Ah, agora sim. Boa noite, aliás, né? Quase já. Boa noite a todos. É uma alegria retornar a esta casa e partilhar com todos vocês mais uma noite de reflexões em torno do Evangelho, em torno dos postulados da doutrina espírita. O tema que nos foi proposto para hoje é o entendimento da síndrome do pânico e das fobias dentro da visão médico-espírita. Então nós vamos conversar um pouquinho a respeito daquilo que a proposta imortalista espírita nos ajuda na compreensão do entendimento do universo psíquico do ser humano e da nossa expressão física, emocional e espiritual. Inicialmente, nós precisamos considerar o que são emoções e diferenciar as emoções dos estados patológicos. Frequentemente, as emoções são patologizadas, como se fossem problemas, como se fossem situações que devessem ser medicadas ou excluídas da nossa vida e do nosso campo de expressão. Não é assim. Emoção é um movimento natural. A palavra emoção significa movimento em direção exterior. É uma resposta da vida afetiva diante de um estímulo, seja de natureza interna ou externa. Uma ideia, uma fantasia, um sentimento, um pensamento ou uma circunstância, um fato, algo que nos acontece. Então, esta vida afetiva responde com um movimento reativo, de acordo com o núcleo estrutural que nós temos dentro de nós, que são os sentimentos. Assim, a emoção é um movimento bem superficial. Abaixo dela há sentimentos. E, diante das emoções, nós devemos ser levados a olhar quais sentimentos estão subjacentes àquela emoção específica que nós manifestamos. A emoção, ela pode ser comparada a um rio, que quando flui de forma natural, serve à margem e gera vida. No entanto, quando nós temos um obstáculo no rio, então haverá uma área de acúmulo e uma área de falta. O acúmulo gera enchente que destrói, a falta gera seca que mata. O fluxo natural do rio gera vida. Quando a emoção flui de forma natural, ela gera uma resposta em nós, gera um movimento e isso flui, produzindo algo. Mas, quando há um acúmulo da emoção e ela transborda, nós temos uma doença. Quando há uma falta também desta emoção, quando ela é negada e não pode existir, também há um problema. Então, vou dar um exemplo muito simples. Imaginemos a raiva. A raiva é algo bom ou mal? Bom ou mal? Não, depende não. A resposta é muito simples. Bom ou mal? Bom ou mal? Bom, tem toda a razão. Muito bom. A raiva é uma coisa boa. Agora, aquilo que ela mostra a nosso próprio respeito nem sempre é bom. E aquilo que a gente faz dela, na grande maioria das vezes, é péssimo. A raiva é boa porque ela é uma sinalização. A raiva vai aparecer sempre que uma idealização, interesse, intenção for frustrado. Então, a raiva aparecerá com uma fumacinha saindo da panela fervendo. O que importa não é a fumaça que sai da panela, é o fogo que esquenta a panela. A fumacinha só nos indica que ali tem água quente. E uma fumacinha te indicando que aquela água está quente te ajuda a preservar seu dedo ou não? Sim, senhor. Então, te ajuda bem a saber aonde tatear, como tocar aquilo. Então, a raiva, ela simplesmente nos anuncia que um interesse, algo que era esperado, ou um espaço foi desrespeitado, invadido ou desconsiderado. Agora, o sentimento que está por detrás é que é extremamente importante. Eu me sinto com raiva porque eu me sinto... Esse complemento é que é importante. Porque eu me sinto desrespeitado, porque eu me sinto enganado, porque eu me sinto desvalorizado, porque eu me sinto... Qualquer coisa, você pode sentir o que você quiser. Olhando para este sentimento sem julgamento moral, você pode aprofundar no autoconhecimento e saber aquilo que se passa com você. Ah, ok, olha, eu sinto raiva aqui nessa situação porque eu me sinto enganado. Então, eu posso me perguntar, esse sentimento de ser enganado, ele é original desta experiência emocional ou ele é repetitivo na minha vida? É a primeira vez que eu o sinto ou ele acontece com frequência? Ah, não, ele acontece com frequência. Então, ele não é só um sentimento, ele é um padrão. E aonde que nasce esse padrão? Ah, ele nasce pela primeira vez lá naquela experiência emocional que eu tive na infância, quando eu me senti abandonado pela primeira vez. Ah, então, se assim é, agora eu reajo nesta relação aqui, como se eu estivesse vivendo aquela primeira experiência lá atrás. Então, esse sentimento tem a ver com aquela experiência e não com esta aqui especificamente. Por exemplo, muitas pessoas se sentem abandonadas quando um relacionamento afetivo acaba. Mas muitas vezes esse relacionamento acaba de forma natural ou de forma até mesmo respeitosa, mesmo assim a pessoa se sente abandonada, porque atualiza naquela vivência emocional algo que vem da sua história, da sua trajetória. E muito frequentemente reage naquela experiência de agora com a força de reação a toda a sua história. Se eu não julgo a raiva e se eu olho para ela e permito que ela me ajude a me aprofundar, eu posso caminhar mais profundamente no autoconhecimento para reconhecer esses padrões. E isso é útil ou não é? É extremamente útil, não é? Agora, se eu nego a raiva e não me permito vivê-la, ou se eu exacerbo a raiva, aí nós teremos doença. Quando nós negamos a raiva, esta raiva fica acumulada, reprimida em nós. E ela vira algo diferente. Como é que chama a raiva reprimida em nós? Ressentimento, mágoa. Na raiz de toda mágoa, a raiva contida. É por isso que quando a gente começa a trabalhar o perdão, aflora uma raiva que a gente não sabe de onde que vem. Lá em Minas Gerais a gente diria assim, supita uma raiva. Vocês conhecem esse verbo, supitar? Eu supito, tu supitas, não supitando? Não? Supitar, sabe quando você bota o leite para ferver e de repente o leite aflora a superfície com toda a força? No Espírito Santo eles chamam isso de esburra. Em Minas Gerais a gente chama de supita. Então, quando a gente começa a trabalhar o perdão, supita uma raiva que a gente não sabe onde é que estava guardada. E muitas vezes essa raiva é igualzinha ao evento original. De repente você se pega falando assim, gente, mas eu não sabia que eu tinha mais esse sentimento, eu não sabia mais que eu tinha essa emoção em relação a esse evento original. É porque estava guardado. E você tem toda a razão, você não tem mais a mesma emoção. Você tem a emoção sendo duplicada. Porque no tempo que ela ficou guardada, ela ficou se reproduzindo, aumentando, se intensificando. Por que ela intensifica? Porque quando ela é guardada, nós ficamos presos nas nossas fantasias e nas nossas interpretações e não vivemos a realidade. Então, quando eu reprimo algo, esse algo fica contido dentro de mim, ele fica sujeito somente àquilo que eu vivo no mundo interno. E não comunico e não troco. Quantas coisas, quando a gente começa a dialogar e a trocar, desaparecem de repente? Porque uma simples troca de ideia faz-nos ter uma outra interpretação do acontecimento e aquilo se dissipa, não é assim? Então, a raiva contida, ela se estrutura na mágoa. Aliás, quem tem mágoa aqui fora aí? Levanta a mão, só para eu saber. Bom, como eu admiti, pelo menos uns 20% admitiu. Isso significa que tem 20% de pessoas conscientes aqui e 80% de iludidas. Porque 100% de nós aqui temos algum nível de mágoa. Às vezes uma mágoa é pequenininha assim, há outros uma mágoa grandona que controla a vida, mas é muito frequente que nós guardemos as coisas sem metabolizar. Sabe naquela coisa de eu deixo para depois? Depois eu mexo com isso e assim vai se acumulando. Então, a raiva contida, ela vira mágoa. Mas a raiva exacerbada também é uma doença. E quando a raiva excede, nós temos o quê? Como é que chama a raiva que transborda? A agressividade, a cólera. Não é? Então, a raiva é natural. Cólera e mágoa são adoecimentos da raiva. E o que acontece conosco é que a gente fica frequentemente nessas duas polaridades. Olhando para a mágoa que registramos ou para a agressividade que queremos ter, verbal ou física, com os outros. Então, a raiva como um fenômeno emocional, ela é natural. A mesma coisa acontece com o medo, que é a emoção que nos importa aqui hoje. O medo é algo muito bom. Nos ensina a tatear. Nos ensina a pisar de mansinho, para sentir se o terreno é firme, se há segurança naquele caminhar. Uma pessoa que negue o medo é uma pessoa o quê? Como é que chama uma pessoa que não tem medo? Eu sempre provoco para ouvir corajosa. E sempre tem um mais rapidinho que fala, é corajoso. Não é? Não, uma pessoa sem medo não é corajosa, não. A coragem não é ausência de medo. Exatamente. A coragem, ela pressupõe medo. O corajoso não é alguém sem medo. O corajoso é um medroso que se guia pelo coração. Porque coragem significa cor-ages, ação pelo coração. Ação conectada com o coração. Então, o corajoso não está sem medo, não. Ele tem medo, mas tem uma guiança do coração e uma certeza tão grande daquele movimento que vem de dentro, que o enche e o planifica em paz, que então ele segue, mesmo com medo. Quantas vezes a gente faz um movimento falando assim, eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer, mas estou tremendo nas bases. Como dizem Minas Gerais. Aqui também fala assim, tremendo na base. O que significa, né? Estou morrendo de medo. Mas a gente vai. E de repente, no caminhar, na segurança que você vai estabelecendo a cada passo, vai consolidando a certeza de que aquele movimento era o movimento adequado que se precisava ter naquele determinado momento. Então, a ausência de medo não é coragem. A ausência de medo é destemor. E o destemido é suicida. Ele se crê mais forte do que qualquer coisa e se coloca acima, arrogantemente, de qualquer perigo. Já o excesso de medo é um dos ingredientes do pânico que nós vamos falar aqui hoje. O medo, dentro da sua função natural, ele é um preservador da experiência, ele nos ensina a andar com segurança. Mas quando negado ou exacerbado, se torna um problema. Quando nós falamos da fobia e dos pânicos, nós temos uma situação de descontrole, em que o medo exacerba, passando a dominar e paralisar completamente o indivíduo. Nas fobias, diante de um estímulo específico, e na síndrome do pânico, independente de estímulos, aparece espontaneamente no indivíduo. A crise de pânico é caracterizada por tremores, por sudorese, por sensação de desmaio, por taquicardia. A pessoa tem a sensação de que vai desaparecer, de que vai sumir, ou de que está andando nas nuvens. Não é como se fosse uma crise de labirintite, que frequentemente é confundida também. E uma sensação de morte eminente em alguns, em outros uma sensação de desespero, que a pessoa tem que sair correndo do ambiente ou do lugar aonde que está. Sempre que se tem um determinado contato com um conteúdo específico, como no caso das fobias, ou espontaneamente no caso da síndrome do pânico. Cada um de nós viverá pânico se estiver diante de um perigo de vida real. E isto não se trata de doença. Isso é um pânico fisiológico. Qualquer um que já tenha vivenciado uma turbulência muito grande em que o avião sacode inteiro, sabe o que é pânico fisiológico. Mesmo que você fique paralisado na cadeira, afinal de contas a sensação de impotência dentro do avião é completa, você sabe o que significa. E ali não tem doença nenhuma. Ali é um sentimento e tentativa de autopreservação. É um instinto de preservação da vida. Mas, quando isso acontece na vida diária, quando você está andando na rua, quando você está lidando com seus afazeres domésticos, quando você entra em contato com um objeto qualquer que não causa medo em ninguém, então nós estamos diante de um símbolo específico para aquele indivíduo. E aí está ligado ao universo das fantasias. A síndrome do pânico e as fobias estão classificadas dentro dos transtornos de ansiedade. E que está fortemente ligado às nossas fantasias. Àquilo que nós vivemos dentro da nossa vida íntima e não significamos. A fobia é facilmente explicada quando o indivíduo teve um trauma com algum objeto no passado. Então, na sua história de vida na primeira infância ou juventude, teve um evento traumático que o marcou e aquilo gerou uma marca. Eu me lembro de uma paciente que tinha pânico de cachorro não se lembrava, mas se lembrou durante a psicoterapia que quando pequena visitou a sua vizinha e estavam brincando de fazer cabaninha com colchão e cobertores e quando lá estavam, embaixo, no escuro, entrou um cachorrinho desconhecido da vizinha embaixo ali daquela cabaninha. E então, para ela, que desconhecia o cachorro e desconhecia o perigo, aquele cachorrinho pequeno brincando e pulando debaixo da cabaninha era como um dragão atacando. Ela naturalmente dissociou, que é o fenômeno psicológico defensivo em que nós perdemos a memória e o contato emocional direto com aquela experiência como uma defesa para lidar e suportar a experiência. Então, ela não se lembrava de que havia tido um evento traumático na sua vida. Mas como o processo psicoterápico relembra e refaz ligações interiores, ela despertou isso dentro de si e então se lembrou e pôde ressignificar, modificando completamente a resposta àquele estímulo. Uma outra tinha fobia de água e não se lembrava, mas depois também se lembrou que quando pequena caiu num poço. Não se lembra de nada que aconteceu dentro do poço, só se lembra de ter saído com a barriga muito grande. Uma criança que sai do poço com a barriga muito grande, ela lutou para sobreviver lá dentro até não mais poder e tomou muita água, a tal ponto da sua barriga ficar cheia d'água. Então, isso são eventos traumáticos suficientes. E aqui nós estamos falando de eventos, mas poderia ser um abuso, uma violência, uma experiência traumática com os pais, com os familiares, com um acidente de carro, uma situação vivida. E diante da presença de um evento traumático, há que se ter um processo psicológico de ressignificação, de releitura e chegar a uma nova conclusão sobre os efeitos emocionais daquilo em que o processo psicológico bem conduzido pode levar o indivíduo. No entanto, quando não se tem uma causa traumática na história de vida do indivíduo, nós estamos diante de um fenômeno de representação simbólica do psiquismo. Freud bem descreveu que quando nós reprimimos um determinado conteúdo afetivo diante de algo que não conseguimos ver, lidar, reconhecer ou validar, e aquilo é verdadeiramente importante para o indivíduo, aquele conteúdo afetivo do evento original é deslocado para algo simbólico que relembre. É o fenômeno conhecido como projeção, em que nós projetamos no outro que tem as características de nós mesmos, ou nas situações que nos relembrem aquilo que nós vivenciamos e não lidamos, e tudo aquilo nos faz lidar com o que está guardado dentro de nós. Este fenômeno é natural, inconsciente e automático. E assim, ele faz com que nós lidemos com aquilo que está arquivado dentro de nós. A Marta Medeiros, uma autora brasileira, tem uma fala a respeito da emoção tristeza que é muito interessante. Ela, certo dia, escreveu assim, a tristeza é o quartinho dos fundos, aonde eu me resguardo para mexer nos meus guardados. Olha que bonita essa expressão. O quartinho dos fundos é onde a gente guarda tudo o que não serve, tudo o que já serviu, tudo o que acha que vai servir, tudo o que não sabe a quem pertence, tudo o que sabe que não serve para ninguém nem para nada, mas não desapega, tudo o que não quer lidar e quer deixar para depois, não é assim? Vai colocando tudo no quartinho dos fundos. E a alma também tem um quartinho dos fundos. E tem gente que não tem só um quartinho dos fundos, tem um galpão inteiro. Vai guardando tudo. Guarda ideias, guarda emoções, guarda sentimentos, guarda interpretações. Vai arquivando, depois eu mexo com isso, depois eu lido com isso, depois eu vivo. Fica numa vida superficial da vida diária e vai deixando as coisas importantes inacabadas. Eu me lembro de uma pessoa que dizia assim, ah, eu não termino relacionamento nenhum, eu deixo sempre tudo com uma porta entreaberta. E eu pensei, então você não se relaciona verdadeiramente nunca. Porque sem que a gente verdadeiramente encerre ciclos, não é possível começar outros. O novo ciclo vai ser sempre escravo do ciclo antigo, a serviço das coisas que estão reprimidas dentro de nós. Quando um quartinho dos fundos está cheio, o que é que aparece? Aparece sujeira e aparecem os animais, que nos obrigam a ir lá e ter que mexer no quartinho. E se nós temos que arrumar o quartinho, o que é que nós precisamos fazer? Tem que tirar elemento por elemento e olhar para cada um deles. E fazer quatro perguntas fundamentais. O que é isto? Porque muitas vezes tem coisa guardada que a gente nem sabe do que é. Assim como há sentimentos e vivências que a gente não sabe denominar. A gente só sente, mas não sabe dar nome àquilo que se sente. E aprender a denominar aquilo é algo importante dentro do processo terapêutico. O que é? Segundo, a quem pertence? Isso é meu? Ou isso é emprestado? Ou isso é roubado? Ou isso é tomado de outras pessoas? Isso é do meu pai, é da minha mãe, é dos meus irmãos? Isso é da minha família inteira? De quem verdadeiramente é isso que eu estou guardando dentro de mim? Terceiro, para que serve? Para que serve isso que eu guardo? O que produz em mim de efeitos? Como que eu posso registrar a ação destas coisas na minha vida? Quarto, é útil ou não? Eu preciso ou não? O que é? A quem pertence? Se é útil ou não? São perguntas que nós temos que nos fazer. Para que serve? Para que aquilo possa ser denominado e nós comecemos um trabalho interno. Senão o processo da representação simbólica, ele fica acontecendo natural. Então, por exemplo, fobias de ratos e baratas. Quem tem fobia de... Metade da polva aqui tem, né? Eu já vi que metade se sentiu incomodado na cadeira. Fobia de ratos e baratas. Quem tem essa fobia, sabe conscientemente que o rato é barato e não atacam. O rato vai te morder somente se você acuar ele no cantinho, ele não tiver para onde fugir, você chegando com o dedo suficientemente perto para que ele te dê uma mordidinha, não é assim? Fora isso, ele não vai correr atrás de você para querer te atacar como se fosse um pitbull. Mas a pessoa que tem fobia de rato e barata, olha para o rato e barata como se fosse, como eu disse antes, um dragão atacando. E tem que fugir desesperadamente, a tal ponto de quem tem verdadeiramente a fobia não poder nem sequer falar a respeito do animal, ou ter uma referência, ou ver uma imagem que pode ter uma crise de fobia. Ora, o que está acontecendo aí frequentemente? Rato e barata são símbolos do nosso inconsciente coletivo de quê? De sujeira, de imundice, de repulsividade. Quando eu tenho dentro de mim um sentimento repulsivo ou uma vivência repulsiva a qual eu não encaro e não reconheço e não valido, então, isto fica reprimido no inconsciente e eu projeto no rato e na barata aquela repulsividade que eu não encaro dentro de mim. Seja um sentimento em relação a mim mesmo ou em relação a outras pessoas. Assim, na hora que eu olho para o rato e para a barata e tenho uma crise de pânico, o meu medo não é daquele animal. O meu medo é do sentimento que ele representa, que está guardado dentro de mim, que eu vejo ali num fenômeno de espelho. Está simbolicamente representado ali no rato e na barata. Então, a crise de pânico não se refere ao animal, se refere ao contato com aquele sentimento, com aquele conteúdo inconsciente. Vou dar um exemplo claro. Um efeito de um abuso sexual. Frequentemente, aquele que passa por um abuso sexual na infância ou na juventude fica fortemente marcado pelo abuso. É muito frequente que o abusado se torne um auto-abusador, naquilo que a psicologia chama de compulsão à repetição. Passa a repetir ao longo da vida o ato abusivo, se auto-abusando, excedendo na relação consigo mesmo de forma abusiva, desrespeitosa, ou encontrando outras pessoas que repitam o abuso com ele. Como, por exemplo, namorados ou namoradas, chefes e patrões que façam algo psicológico semelhante ao fenômeno do abuso original. É que o abusado frequentemente assume para si os sentimentos do abusador. Assume para si a violência, o desrespeito, o desvalor, a invasão, o sentimento de merecimento para o desrespeito, e então toma para si como se fossem seus aqueles sentimentos e passa a se tratar assim como o abusador o tratou. Acontece que esses sentimentos não são da pessoa abusada, eles são de quem abusou. Então aquele que vivenciou um abuso precisa regredir ao fenômeno do abuso tranquilamente, sem aquela raiva que quer agredir o outro, para devolver com toda dignidade para o outro aquilo que lhe pertence. Isso significa para devolver ao outro aquilo que tomou para si inadequadamente. Então a pessoa volta e pode então dizer para o abusador, eu te devolvo aquilo que é teu e que inadvertidamente eu tomei para mim. Respeitosamente eu deixo com você todos os efeitos e todas as consequências do seu ato. Eu não tomo para mim aquilo que é meu. A ti pertencem a violência, o abuso, a invasão e o desrespeito. Eu tomo de volta para mim a minha inocência, a minha pequenez, a minha ingenuidade, a minha espontaneidade. E então a pessoa pode se auto-acolher e pode se dar agora aquilo que o abusador não teve capacidade de dar. Frequentemente porque aquele abusador é alguém querido dentro da vida afetiva, frequentemente alguém da própria família, o que gera uma mensagem dúbia na própria pessoa, porque ao mesmo tempo que ela ama, ela tem um sentimento de repulsividade. Então agora, na vida adulta, você faz por você aquilo que o outro não pôde fazer. Então você acolhe no colo a sua criança ferida. Você diz a ela que ela pode voltar a sorrir. Você diz a ela que nos seus braços de adulto, ela está em paz e ela está segura. E que agora ela pode voltar a ser espontânea, agora ela pode voltar a ser natural, agora ela pode voltar a ser alegre e confiante na vida. Você se acolhe dando aquilo que um dia te foi negado, sem exigir que isso seja dado pelo outro. Sem exigir que isso venha do pai, da mãe, do namorado, do marido, da esposa, mas agora dando para você aquilo que você verdadeiramente merece. Porque aquilo que você vai encontrar fora de você é um reflexo natural daquilo que você se dá. Estão me explicando bem? Então, este fenômeno de representação psicológica é uma projeção daquilo que está dentro de nós que nos mostra o que precisa ser trabalhado. Muito frequentemente nós precisamos de ajuda psicológica para reconhecer que núcleo é esse que está reprimido e contido dentro de nós para que possa ser ressignificado. E também, muitas vezes, precisamos de ajuda para ressignificar. Embora possamos fazer este trabalho como eu falei com vocês aqui, sozinhos, caso nos sintamos aptos a fazer essa ressignificação dentro da nossa história. E muda toda a vida. Porque um indivíduo que ressignifica as experiências de abuso não aceita mais relações abusivas. Passa a colocar limite e a se autorrespeitar. E, consequentemente, só aceita relações respeitosas. Só aceita aquele que o valorize e que o respeite na dignidade que tem e que é de filho de Deus. Então, aí nós temos um fenômeno psicológico de representação. Também há processos educativos de vida que incutem na pessoa crenças negativas a respeito dela mesma e ela vai tendo dificuldade de lidar com os fenômenos da vida emocional habituais, porque está sempre lidando com aquele sentimento de desvalor e de desmerecimento que está dentro de si. Exemplo, pais que fazem tudo pelos filhos ajudam os filhos a terem doenças psíquicas. Um bom pai tem que dificultar a vida dos filhos. Parece cruel, não parece? Um bom pai permite que os filhos aprendam a reconhecer o próprio valor, a conquistar a vida por si mesmo e a reconhecer a própria força. Pai que evita que os filhos colham a responsabilidade dos seus atos, que isenta o filho das lutas cotidianas, que deixa que o filho tenha a vida grátis, ajuda o filho a caminhar para as doenças psíquicas, sendo que a maior delas se chama exigência. As pessoas que tudo recebem se tornam altamente exigentes, acham que estão aqui para ser servidas e que são especiais. E muitos pais incutem isso nas crianças desde pequeno, chamando o filho de príncipe e de princesa. É preciso que você saiba que o seu príncipe e a sua princesa só reina dentro da sua casa. Na vida ele é plebeu. E se você não ensinar o seu príncipe e a sua princesa a lidar com o plebeu na rua e na vida, e isso ensina-se dentro de casa, ele não vai, e ela não vai desenvolver habilidades emocionais suficientes para lidar com os fenômenos adversos naturais, como se frustrar, como ter negada as suas questões, como lidar com os limites impostos pela lei e pelo processo educacional, como respeitar autoridades, como o professor, como as pessoas que estão fora de casa e que representam uma extensão dos pais. Então é muito importante que os pais aprendam a dar aos filhos a confiança exata. Quando um filho vê no olho dos pais que o pai deixa ele colher o preço da vida, então o filho se sustenta na força interior. Porque um pai que bota limite no filho faz com que o filho se sinta amado. E claro que nós não estamos falando aqui de violência, estamos falando dos limites naturais. Eu me lembro de um pai que disse-me assim, já pacientes meus há muito tempo, em determinado dia me disse a respeito do filho que está entrando na pré-adolescência. Ele falou assim, agora ele está com um hábito estranho, ele agora quer comer tudo em um prato, diferente. Então a entrada tem que ser num prato, depois ele come um prato principal no outro prato, depois para comer outra coisa, outro prato. Aí eu falei, ótimo, se ele fosse rico, estava maravilhoso. É assim mesmo que funciona. No meio dos ricos a gente ouve falar, não é? E ele teria serviçais ao seu dispor que poderia fazer tudo. Aí eu perguntei para o pai, aí o pai fala assim, eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Aí eu perguntei assim, quem está lavando os pratos? Aí ele, uai, a empregada. Aí eu falei assim, quem? Aí ele, a moça que trabalha lá em casa. Eu falei, você não botou ele para lavar o prato até hoje? Aí ele, não, tadinho. Aí eu falei, bom, então você pode esperar que o seu filho vai realmente sapatear na sua cabeça. Porque se você não deixa que ele pague o preço mínimo pelas coisas, então ele não aprende a reconhecer. Você pode sim, meu filho, comer em quantos pratos você quiser. Desde que depois, que acabar, você lave não só os seus pratos, como toda a louça do jantar, porque, aproveitando que você já vai estar com a mão na massa, você acaba o serviço aqui para todos nós. Afinal de contas, é a sua colaboração. Os pais precisam ensinar aos filhos que os filhos moram em casa de favor. Isso significa ter um preço para morar naquela casa. E o preço se chama respeito à autoridade dos pais e respeito às regras daquela casa. Se os filhos não cumprem isto, então eles estão aptos às sanções. Está fora. Então isso é muito importante, que os pais deixem que os filhos aprendam isto. Agora, se os pais olham com dó para os filhos, então olham para a fraqueza dos filhos e não para a força. Pais que têm dó dos filhos, ajudam os filhos a caminhar para a autodestruição. Porque quem olha para a dó, humilha o outro. Agora, quem olha para a força e para a capacidade, exalta e evoca a força do outro. Eu me lembro na minha casa, isso para mim é fácil de eu falar, porque no meu processo educacional, meu pai e minha mãe souberam fazer isso com maestria. Meu pai era juiz de direito numa cidade do interior. Não precisávamos fazer nada se fosse olhar para uma questão financeira ou organizacional. No entanto, eu e meus irmãos não saíamos de casa sem moer café, sem varrer a casa, sem lavar um banheiro, com uma pessoa nos ajudando e trabalhando. Mas cada um tinha a sua tarefa. E não ia brincar, não fazia antes de cumprir a sua tarefa. Um dia nós mudamos para uma cidade, para a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, vindos do interior. E então, eu estava com 9 para 10 anos. Meu pai levou-nos na escola, que estava aí uns 10 a 15 minutos no centro da cidade, andando, por alguns dias. Depois, começou a ficar difícil, ele falou, bom, vocês já sabem o caminho. Deixa eu levar vocês uma, duas, três vezes, andando, e agora vocês vão sozinhos. E aquilo nos deu um sentimento de confiança, ver que ele confiava em nós, que nós sentimos a obrigação de corresponder àquela confiança. Um dia um colega me chamou para ir à sua casa. Meu pai falou assim, onde que é? Eu falei, lá do outro lado da cidade. Ele falou assim, tudo bem, pode ir. Eu falei, tá, o senhor vai me levar? Aí ele apontou o catálogo. Aí eu falei assim, o que é isso? Aí ele falou assim, aí o catálogo, aí tem todas as linhas de ônibus da cidade, descobre onde é que passa, qual ônibus que chega lá e onde que desce. Eu olhei para o catálogo, olhei para o meu pai, vi que ele não titubeou, olhei para o catálogo de novo, peguei o catálogo e descobri. Até hoje eu tenho a sensação de que se eu preciso de qualquer coisa, é só buscar o catálogo. Mas se o pai tem dozinha do filho e pega o carro e vai levar para tudo, porque o filho não pode, que perigo esse mundo, então o filho não aprende a lidar. Então bons pais ajudam os filhos a terem limites e a colocar para os filhos uma certa dose de dificuldade para que possam exaltar a própria força e a própria capacidade. Afinal de contas, o filho é a continuidade de vocês. se vocês deram conta da vida, por que com o filho de vocês não vai dar? Não é? Então quando nós cuidamos do processo educacional, essas crenças negativas não são incluídas no indivíduo e o indivíduo se exonera de muito sofrimento desnecessário, pois aquele que é tratado com dó ou que vivencia esses eventos traumáticos frequentemente projeta em si o desespero no futuro. A síndrome do pânico já se caracteriza por crises de pânico espontâneas, sem aviso. Não tem um elemento que desencadeia, como no caso das fobias. A crise aparece com a pessoa trabalhando, com a pessoa tomando banho, com a pessoa andando na rua, o que limita fortemente a vida do indivíduo porque ele passa a ter medo de ter crise. Então passa a deixar de sair, deixar de fazer coisas, com medo de ter as crises. Também tem toda essa raiz nas questões psicológicas. Mas aqui nós entramos nas questões espirituais que são importantes. Nós, na Associação Médica Espírita de Minas Gerais, temos um grupo de espiritismo e psiquiatria. E trabalhamos com um grupo durante todo o ano em um método de trabalho que nós, durante um ano e meio, mais ou menos, acompanhamos um grupo, uma vez por semana, em um grupo de higiene mental, em que trabalhamos reuniões de uma hora e meia, vários temas, enquanto os familiares estão em outra sala, trabalhando os mesmos temas, entre familiares. Depois, todos eles recebem passe, água fluidificada, vão embora. Os pacientes são atendidos em consultório particular por um psiquiatra e por um psicólogo, gratuitamente, todo esse trabalho. E depois que os pacientes vão embora, os profissionais nos reunimos, discutimos os casos dos pacientes, um por um, e discutimos a temática daquele trabalho dentro da visão médico-espírita. Depois desse estudo, nós fazemos uma reunião mediúnica que atende aos espíritos ligados àqueles pacientes. Então, é um trabalho bastante integral e que tem muitos resultados. Mas, um ano, nós trabalhamos com pacientes com pânico e alguns pacientes não responderam. Nem ao tratamento espiritual, nem à psicoterapia, nem à medicação. Então, nós vimos que tinha alguma questão importante ali. Não era um processo obsessivo, porque nas reuniões mediúnicas não vinham nenhum processo obsessivo que impedisse a ação medicamentosa, como é frequente, não é? A obsessão pode fazer com que o obsessor absorva parte da medicação e a medicação não haja. Ou que o trato gastrointestinal não absorva a medicação adequada e, por isso, ela não tem os efeitos. Então, a obsessão frequentemente impede a resposta terapêutica excelente. Mas não tinha naquele caso. E, então, foi feita terapêutica regressiva a memórias da vida presente e de vidas passadas, porque nós tínhamos na associação terapeutas que fizeram a formação com a doutora Maria Júlia Petro Pérez, em São Paulo, que foi quem formou a maioria dos terapeutas neste país, e pessoas competentes que sabiam fazer o processo. E o que se revelou foi muito interessante, eu gostaria de dividir com vocês. Se revelou que, muitas vezes, por detrás dessas síndromes do pânico não responsivas, estão fenômenos traumáticos relacionados ao desencarne do espírito e ao reencarne. Espíritos que sofreram muito no processo do desencarne, com torturas, com sofrimentos abruptos, muito frequentemente guardam a marca daquele sofrimento. E, em uma nova encarnação, quando vivenciam situações emocionais semelhantes, ou quando veem situações acontecendo, ou quando passam pela mesma idade que aquilo aconteceu no passado, podem entrar no fenômeno de que nós chamamos de ressonância vibratória com o passado, e ativar o núcleo de memória daquele evento traumático, na forma do desespero e na forma da dor não tratada, porque aquilo é uma ferida aberta. E isso se mostrou por detrás de alguns casos. Outros, o fenômeno se tratava da dor do espírito após o desencarne. E, então, se observou que o espírito muitas vezes ficava ligado ao corpo em decomposição, e sentia os efeitos do corpo em decomposição, sobretudo espíritos muito materializados, ou sofria no mundo espiritual serviços e questões de tortura ligadas a vinganças de questões do passado, e isso havia uma ressonância na vida presente. Também esses núcleos podiam ser tratados, essas feridas podiam ser ressignificadas para se fechar esse canal de ressonância. Também se observou que espíritos que reencarnaram compulsoriamente frequentemente manifestavam uma rejeição à vida. E para estes espíritos que voltaram forçadamente à matéria, reencarnar era como uma morte. Então ficava um registro traumático no corpo espiritual, que se manifesta ao longo da vida como depressão e também como síndrome do pânico. São alguns casos que estão por detrás de depressão, de auto-rejeição no processo encarnatório. Também o processo obsessivo pode fazer com que espíritos que nos conheçam as sensibilidades perespirituais nos induzam magneticamente para desencadear uma crise de pânico, de forma consciente ou de forma automática, pois às vezes basta que o espírito se aproxime e aquela ressonância magnética com o corpo espiritual do desencarnado ativa em nós núcleos dolorosos que levam ao desencadeamento de uma crise de pânico. André Luiz descreve isso no livro Nos Domínios da Mediunidade. Onde ele fala não de uma crise de pânico, mas de um ataque epiléptico conduzido por esta mesma resposta. E o fenômeno é o mesmo do ponto de vista espiritual. O que leva-nos a considerar que nós precisamos ter atenção com aquilo que está na nossa vida inconsciente, com a nossa vida emocional e com a nossa vida espiritual. A medicação é extremamente necessária, porque os medicamentos antidepressivos utilizados para tratar a síndrome do pânico, particularmente os inibidores da recaptação da serotonina, eles levam a uma menor recorrência das crises e diminuem a frequência de crises verdadeiramente. Também a homeopatia tem muito a auxiliar neste campo. E os ansiolíticos reduzem a crise de ansiedade, fazendo com que o indivíduo tenha condição de ter um respiro para poder lidar consigo mesmo. E isso tudo é muito importante enquanto o indivíduo mergulha em si mesmo para olhar para as suas próprias questões. Está claro isso, gente? Apenas uma pincelada para que a gente possa se sentir estimulado a estudar. Esse tema está no meu livro Reconciliação, Consigo Mesmo, Com a Família, Com Deus, que é um dos livros que vocês têm ali fora à disposição. E tem também esta palestra em DVD ali fora, tá bom? Além de outros livros de minha autoria, Cura e Autocura, Alto Amor e Outras Potências da Alma, e outros dos autores da Associação Médica Espírita para Jovens, para Adultos, de várias temáticas, todos eles com os direitos autorais doados para as atividades espíritas. Está atento? Esse é um método de chantagem que a gente faz, entendeu, gente? A gente pergunta assim em público. Dá tempo? Aí a pessoa morre por dentro, quer te socar, mas ela fala assim... Eu vou ser rapidinho. Eu quero apresentar para vocês, para aqueles que ainda não viram... Está ligado já. Um projeto de uma ONG que se chama Fraternidade Sem Fronteiras. Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG que se ocupa em dar cuidado e atenção às crianças órfãs das aldeias de Moçambique. Eu faço parte desta ONG há dois anos, sou coordenador médico das caravanas que vamos lá servir quatro vezes por ano, duas vezes da área da saúde, duas vezes de pessoas de boa vontade interessadas em servir. E esta ONG há seis anos cuida dos órfãos das aldeias, que são crianças completamente excluídas em um país com grande necessidade. Passa para mim, por favor. Vejam as moradias, como que são. Moradias de pau a pique. As crianças órfãs moram sozinhas em casas desse tipo. Sozinhas mesmo. Essas três crianças moram sozinhas nessa casinha aqui. Sendo que lá dentro tem apenas uma palinha no chão. Há uma grande contaminação pelo HIV e AIDS. Há um milhão de órfãos, 610 mil devidos ao HIV e à AIDS. A água não é potável, é barrosa e salobra, vindo de poços profundos. E em alguns lugares, como na fronteira com Zimbábue, não chove há 13 anos. E todos os rios estão secos. E no fundo do leito seco de um rio se faz um buraco e mina esta água leitosa, que é a fonte da água para tudo o que eles precisam. A alimentação é muito escassa, apenas um elemento, geralmente o milho ou a mandioca. Eles pilam, fazem e moem depois, fazem uma massa branca no fogo com água e sal, que é chamada de shima, que é essa daqui. E isso é a fonte alimentar, quando tem. Porque nós vimos muitas crianças e adultos comendo apenas folhas. Comendo folhas de mandioca cozida, comendo folhas, ervas do mato chamado cacane. Essa senhora estava dando as castanhas que caíam da árvore para as suas crianças. Olha o cachorrinho. Aqui é a escola. Mas eu brinco que essa é a escola particular, porque a escola pública é essa aqui. As crianças são educadas à sombra de uma árvore e são alfabetizadas escrevendo no chão. Porque a necessidade é muito grande. Vou mostrar para vocês linda e alegria. Passa para mim esse vídeo curtinho para vocês conhecerem o tipo de criança amparada por esse projeto. A ave maria não faz parte não. Ah. Esse vídeo tem som. Então ela diz que vive com a irmã, não tem mãe, não tem pai, não tem tia. Não, o som aí está ativado. Ela diz que vai trabalhar na machamba, que é a fazenda, para conseguir alimentar-se. Veja a emoção dela. Ela diz que nos dias que vai para a machamba, falta a escola para ganhar 50 medicais, que são R$ 3,50 diários. Aqui em casa só temos arroz, feijão e sal. E aí não tem mais nada. Mas como é que o bebê não corta? Não tem mais carne, não tem mais carne. Não tem mais carne, mas tem mais carne. Essa comida que nós temos aqui, foi dada pela creche. Essa comida que nós temos aqui nós temos aqui, foi dada pela creche. E como é que a gente não corta com a creche? Eu acho que o beijo é. Quando a gente não apanha a comida na igreja, temos que ir à Machamba fazer o trabalho para podermos ganhar 50 mil reais por dia. Mas como é que a gente tem que falar? A gente tem que falar. A gente tem que falar. Diz que o irmão mais velho está na África do Sul e não cuida deles e nem liga, não diz nada, nem manda comida para eles. Papai, a filha ou o vado? É o vado. Ah, tu aí? Não estive mais no tanque. Diz que o pai e a mãe morreram quando ela era pequenina e não sabe o motivo da doença que levou à morte dos pais. Os pais também morreram, deixaram gado e cabritos, mas o gado bovino, os avós levaram. Aqui o que eles têm são cabritos. Tem botidinha aqui, mungana, Tom? É onze. Aqui, elas duas contam com onze cabritos, mas esses onze cabritos que ela tem, não tem corda. Quando os cabritos invadem a Machamba de Dunes, elas são submersas a capinar nas Machambas de Dunes pela queda dos cabritos feitas. Pode parar. Se houvesse um estitiz que quisesse nos ajudar, poderiam construir uma casa para nós. Então, essas são linda e alegria. Duas crianças que são amparadas pelo projeto e como elas há milhares. Então, quando o Wagner descobriu crianças como essa, voltou para o Brasil e fez um projeto que cria centros de acolhimento nas aldeias, onde a criança passa meio período, tem alimentação, higiene, reforço educacional e tem também trabalho cultural com a música, que é uma grande força em Moçambique. Hoje já são mais de seis anos de trabalho, mais de três mil crianças atendidas e várias vidas transformadas. E vocês imaginem, para manter uma criança durante um mês no projeto, bastam 50 reais mensais. 50 reais bastam para transformar a vida de uma criança. Então, nós partilhamos isso com todos vocês, para aqueles que desejarem, se cadastrar é muito fácil. Eu vou estar ali fora, tenho as fichas, basta você preencher a ficha e se cadastrar. Depois você faz a sua doação direto nas contas do projeto, ou através de boleto bancário, ou se quiser, tem a maquininha de cartão de crédito da Fraternidade Sem Fronteiras. E você pode até pagar um ano inteiro, dividido em 12 vezes, cai todo mês 50 reais no seu cartão de crédito. E você esquece que fez a sua doação, mas a ONG fica amparada e a criança fica amparada em um ano, até que você seja contactado novamente. Depois de um tempo, você recebe uma foto da criança, você recebe notícias, e então você tem acesso a este projeto. Projeto que tem o apoio e a cara de Reinaldo Giannichini como um apoiador, de Paloma Bernardi, que tem Haroldo Dutra Dias, Simão Pedro, Divaldo Pereira Franco, como os divulgadores e estimuladores deste projeto. Divaldo, inclusive, gravou um vídeo muito querido, como um presente para a Fraternidade Sem Fronteiras. Então fica aí este nosso convite. Está aí. Ah, ele está passando. E encerramos com isso. Pessoas dedicadas ao bem deslocam-se à África para poder ajudar crianças na mais extrema penúria, uma das regiões mais pobres do continente africano, em Moçambique. Crianças que padecem fome de vários dias e se nutrem apenas de uma semente ralada. Cada um de nós pode participar desse movimento, contribuindo com 50 reais mensais. E cada um de nós que se torna membro da Fraternidade, nós estamos contribuindo para salvar uma vida. Eu apoio. Não seria o momento de você apoiar também? O endereço está abaixo na sua tela. Obrigado. 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 Obrigado.